Presidente, repito que chegamos à parte mais sensível da matéria introduzida na Carta de 1988, pela Emenda Constitucional nº 62. E constatamos que o tribunal está dividido. Temos quatro votos fulminando o regime especial, diga-se, o artigo 97 do ADCT como um grande todo, e quatro votos, declarando, do início ao término, o artigo 97 harmônico com a Constituição Federal. Lembro-me sempre da máxima dos antigos filósofos materialistas gregos. A virtude está no meio termo. E, sem crítica alguma, ao convencimento dos colegas que já votaram. E preconizo, presidente, que a apreciação do 97 se faça tal como ocorreu com a apreciação do artigo 100 do corpo permanente da Carta, Onde tivermos que podar o artigo 97, para tornar realmente suprema a Constituição Federal, devemos podar. Agora, não podemos desconhecer, e vou voltar ao item do parecer da Procuradoria-Geral da República, não podemos desconhecer a origem em si da Emenda Constitucional nº 62. Leio, no item 65 do parecer, todo esse quadro, parece sugerir que a Emenda Constitucional nº 62, especificamente no que diz respeito ao 97 do ADCT, ao regime especial, portanto, é uma resposta, é uma resposta, é uma resposta do direito a uma situação de fato que já não encontrava mais solução na ordem constitucional a ela anterior. Vivencio, presidente, a problemática do famigerado, e agora já não é tão famigerado assim, precatório, desde minha chegada a este tribunal. Em 1996, com desassombro, tive a oportunidade de consignar em acordo, em adim que atacava resolução do Tribunal de Justiça de São Paulo, lei do Estado de São Paulo, que o contexto revelava à época um verdadeiro calote oficial e que o Estado gênero acabava tripudiando considerados os cidadãos credores. adotando o verso popular, devo, não nego, pagarei quando puder, não, pior, adotando outro verso, devo, não nego, pagarei quando quiser. E a responsabilidade recaía nos ombros do judiciário, porque o cidadão comum, sem o domínio do direito posto, sempre percebeu que podíamos, nós, órgãos do judiciário, atuar e não fazíamos. presidente, chegamos a uma situação incrível, eu diria, e vale-me, mais uma vez, de nota de rodapé do parecer, e nota de rodapé sob o número 25, na intervenção federal 2.915, relator, diria eu, redator, porque o relator é único, é aquele que é definido pela distribuição do processo, tanto que quem é designado para redigir tem que adotar o que é veiculado a título de relatório pelo relator de sorteio. Para o acordo, redator, ministro Gilmar Mendes, DJ, de 28, de 11, 2003, o ministro Marco Aurélio destacou em seu voto, era relator como presidente do tribunal, a existência de milhares de pedidos de intervenção, a maioria relativos a descumprimento do regime de precatório dos seguintes estados, Alagoas, um processo, Ceará, 17 processos, Distrito Federal, 48 processos, Espírito Santo, 10 processos, Goiás, 10 processos, Mato Grosso, 10 processos, Pará, 11 processos, Paraná, 10 processos, Rio de Janeiro, 8 processos, Rio Grande do Sul, 176 processos, Rondônia, 2 processos, Santa Catarina, 111 processos, Tocantins, 16 processos, e, pasme, o Estado, que é um verdadeiro país, dentro do país, São Paulo, 2.822 processos, veiculando esse processo, pedido de intervenção. Então, nós chegamos a um verdadeiro impasse. A bola de neve, quanto ao débito dos Estados, foi crescendo. E já disse nesta sentada que o judiciário é, em parte, culpado por esse crescimento. porque, numa época em que a inflação estava a pleno galope nos dois dígitos, o Supremo assentou que o valor constante do precatório não podia ser corrigido. E, aí, com isso, ele acabou criando, como já disse o ministro Gilmar Mendes, pensões vitalícias, sobrecarregando a máquina judiciária e decepcionando os credores. Presidente, ontem propus a separação das matérias, que apreciássemos as adins que sobejaram após a extinção de duas delas, considerado o artigo 100 do corpo permanente da carta, tal como introduzido pela emenda número 62, e o artigo 97, que é um artigo que, até mesmo pela colocação geográfica, veio a balha para viger por período certo, por período determinado. A emenda constitucional número 62, hoje, conta com três anos, três meses e quatro dias. de vida fulminado 97, o que haverá de concreto? O retorno ao Estado anterior. Sem o progresso, devemos reconhecer, mediante solução de direito, que essa emenda trouxe à balha. Permito-me, presidente, recordar da composição antiga do tribunal e recordar do sistema que nós sempre observamos nesses processos objetivos quanto à votação, principalmente quando se tem matéria complexa, como é o caso, reputo essa matéria complexa e de repercussão social ímpar. e sabemos nós que, ao contrário do relator, os demais integrantes, quase sempre, a não ser que peçam vista, votam de ouvido, votam de improviso. Permito-me, portanto, tomar o tempo do colegiado, discrepando do pragmatismo, talvez decorrente, da avalanche de processos, e apreciar dispositivo atacado por dispositivo atacado. Começo pela cabeça do artigo 97. O que nós temos aqui na cabeça do artigo 97? Até que seja editada a lei complementar de que trata o parágrafo 15 do artigo 100 da Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os municípios que, na data da publicação desta emenda constitucional, estejam em mora, então, se apanhou um quadro, uma realidade existente na quitação de precatórios vencidos relativos às suas administrações direta e indireta, inclusive os emitidos durante o período de vigência do regime especial instituído por este artigo, vou me pronunciar quanto a essa cláusula, farão esses pagamentos de acordo com as normas a seguir estabelecidas, sendo inaplicável o disposto no artigo 100 desta Constituição Federal, que assim ficaria no todo, para que se tivesse a predominância do regime especial em stand-by, exceto, exceto, inaplicável, exceto em seus parágrafos, segundo, terceiro, nono, dez, onze, doze, treze, quatorze, e sem prejuízo, desacordos de juízo conciliatório, já formalizados na data da promulgação desta emenda constitucional. Esses parágrafos se referem, segundo, aos 60 anos e portadores de doença grave à satisfação parcial do precatório com preferência. O parágrafo terceiro, a liquidação dos débitos de pequeno valor no guichê sem a utilização do precatório, nono, e o dez, a compensação que já foi fulminada pela maioria, o onze, a compra de imóveis públicos, o doze, a atualização, atualização em si para repor o poder aquisitivo da moeda e evitar, evidentemente, o enriquecimento sem causa justamente por parte do Estado devedor. A sessão de crédito, o treze, e o quatorze, a comunicação da sessão de crédito. Esses parágrafos, eles são aplicáveis, considerado o regime especial. Esse texto do 97 cabeças está a merecer censura? A meu ver, está a merecer censura. Porque, se é transitório, ele não pode se projetar no tempo de forma indeterminada. o que visou a emenda constitucional 62? Afastar o impasse da não satisfação de valores, valores estampados em títulos judiciais que não se mostram simplesmente formais para se colocar num quadro e na sala de visita da casa que possui conteúdo econômico financeiro que revela uma obrigação de dar, obrigação de pagar. O presidente concluo pela inconstitucionalidade parcial do preceito para dele expulgir, porque, conflitante com a Carta da República, o trecho inclusive os emitidos durante o período de vigência do regime especial instituído por este artigo. Se é um regime especial, a confirmá-lo há o regime regra. E o regime regra é o que decorre do corpo permanente da Carta com a possibilidade inclusive de sequestro, não apenas no caso de preterimento, vocábulo utilizado pelo texto, mas também de falta de alocação de recursos no orçamento para liquidação do débito. O princípio do terceiro excluído, ele realmente fulmina a cláusula. Ou bem, o 97 é uma disposição transitória, ou bem anula, ou nulifica, ou mitiga o corpo permanente da Carta, e será aplicado de forma indeterminada, mesmo porque os percentuais da receita alocados às percentagens mínimas previstas no próprio artigo 97, talvez não sejam suficientes a ter-se a liquidação do passivo à época da emenda constitucional número 62 dentro dos 15 anos, e já aplaudir, muito embora na visão leiga, porque o Conselho não exerce o controle concentrado de constitucionalidade, muito menos de forma cogente, erga hominis, já aplaudir a resolução do Conselho Nacional de Justiça, que cogitou de uma equação que deve fechar. De que forma? chegando-se após os 15 anos a liquidação daquele passivo apanhado quando da promulgação da emenda constitucional número 62 de dezembro de 2009. A meu ver, salta aos olhos a inconstitucionalidade dessa expressão, vou repetir para haver anotação na certidão de julgamento, contida na cabeça do artigo, inclusive os emitidos durante o período de vigência do regime especial instituído por este artigo. É como eu voto nesta primeira matéria. a impugnação presidente aos incisos um e dois do parágrafo primeiro do artigo 97 e o ministro relator, que não é o ministro Luiz Fux, mas o ministro Carlos Aires Brito, fulmina o artigo como um todo, até por arrastamento. e impugna esse dispositivo, mas, a meu ver, impugna-se de uma ótica equivocada, uma ótica equivocada que acaba por fulminar, por fulminar o regime especial e o retorno ao que eu apontei como impasse, o que, evidentemente, não atende aos interesses dos credores, talvez atenda aos interesses dos dirigentes, das entidades públicas, dos estados e dos municípios. não vejo inconstitucionalidade no inciso 1, mas vejo inconstitucionalidade parcial no inciso 2 e já agora com base no que assentou a maioria, no que o inciso 2 preceitua pela adoção do regime especial e aí vem algo que revela que realmente é um preceito transitório, pelo prazo de até limite o até aqui é de verbo de modo até 15 anos caso em que o percentual ser depositado na conta especial que se refere ao parágrafo segundo deste artigo corresponderá anualmente ao saldo total dos precatórios, aí vem a parte inconstitucional, acrescido do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança. Eu, inclusive, tenho uma proposta para voltarmos ao artigo 100, porque, pelo menos, eu votei afastando não só a reposição do poder aquisitivo pelo índice utilizado quanto a caderneta de poupança, como também afastando os juros da caderneta e eu lembraria que o que se tem na caderneta é um todo que confunde a reposição do poder aquisitivo com os juros, a junção. Então, eu concluiria, presidente, e continuo o preceito para fins de compensação da mora, excluído da incidência dos juros compensatórios, diminuído das amortizações e dividido pelo número de anos restantes no regime especial de pagamento, que é um regime balizado no tempo. Não pode esse regime especial de pagamento, sob pena de perpetuarmos a situação que o motivou, não pode ultrapassar esse período de 15 anos. Tivemos a primeira moratória de 8, a segunda de 10 e agora, essa terceira de 15, vamos parar nela, porque senão daqui a pouco, e não precisaria sequer de emenda, porque a própria emenda, considerada o 97, já contempla, teremos uma moratória por prazo indeterminado para a liquidação do débito. Concluo pela inconstitucionalidade da expressão acrescido do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no percentual, no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança. e o afastamento dessa regência não implicará, evidentemente, vácuo normativo, porque aí teremos o restabelecimento das regras antecedentes anteriores. Continua, presidente, o parágrafo segundo, também impugnado, para assaltar. permite, apenas para colaborar, é que declarando a inconstitucionalidade de coração monetário e juros simples, não vai ter juros. Não, 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 porque... Não, é que não tem... Não, juros, sim. Juros da mora na redação primitiva... Não tem isso. Era só a coração monetária. Não mediante... Não mediante... Não mediante disciplina direta da carta... Ah, sim. Porque pela Constituição... Sim, sim, sim. Era só a coração monetária. Mas em que pese... Inclusive a jurisprudência do Supremo... O tribunal ter, no campo jurisprudencial, é implementado até uma moratória no que assentou que desapareceria a mora entre a data da requisição e da liquidação do precatório se verificado nos 18 meses, voltando à mora se não houvesse liquidação, em que pese esse enfoque, os juros sempre incidiram a razão de 0,5% ao ano. E esse enfoque implica, na verdade, perdoe-me a expressão forte do carioca, em se garfar o credor em 9% dos 18 meses. Ministro, Marco Aurélio, apenas um esclarecimento que eu gostaria de ter. Quando nós julgamos o artigo 100, os distintos parágrafos, eu me lembro que nós expungimos do artigo 12, do parágrafo 12, do artigo 100, a expressão, pelo que eu me lembro, apenas, quer dizer, apenas a expressão, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração da cadeira da cadeira de poupança. Ou seja, atualização dos valores. Foi. É. Nós, então, dissemos, não será feita. Mas eu, por exemplo... Mas aí, ministro, apenas para completar, nós mantivemos e, para fim de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a cadeira de poupança. Ou seja, nós dissemos, a correção da cadeira de poupança para fim de atualização, não, tem que ser o índice oficial de condição monetária. Mas tem que ter juros também. O que ocorre com a caderneta na prática é que, para a finalidade de, até mesmo, propaganda, de se arregimentar os poupadores, se anuncia um total. Não há essa divisão nítida, considerada a reposição do poder aquisitivo, que o ministro Carlos Aires Brito revelou que ficou aquém da inflação em certo período recente, e os juros da mora. Eu, pelo menos, votei, presidente. Já que se tocou no artigo 100, eu pediria, inclusive, que se retificasse a certidão, concluindo que não cabe tomar qualquer elemento da caderneta de poupança para quer repor o poder aquisitivo do débito do débito da fazenda, quer para encontrar-se os juros da mora. Eu também votei, entendendo que a expressão, independentemente de sua natureza, seria uma expressão até meramente pedagógica, porque não cabe distinguir, evidentemente, onde o legislador não distinguiu. e não cabe estabelecer distinções além daquelas já contempladas pela própria Constituição Federal. Por isso é que concluir que não cabia assentar a inconstitucionalidade da expressão, independentemente de sua natureza. Prosseguindo, presidente, nós temos no parágrafo segundo que para saudar os precatórios vencidos e a vencer se a norma é transitória, sob pena de projetar no tempo a vigência do texto permanente da carta, ela não pode se se quis realmente solucionar, afastar um impasse e um problema maior, ela não pode se projetar de forma indeterminada no tempo e aí pegar os precatórios, quem sabe de ações que ainda serão propostas que se vencerem, que se vencerem considerado o tempo de forma indeterminada. Então, no parágrafo segundo, concluo pela inconstitucionalidade da expressão e a vencer da mesma forma que assim concluir quanto a cabeça do artigo no que aludiu aos precatórios emitidos durante o período de vigência do regime especial. Temos, presidente, nos incisos pisos de comprometimento das receitas e aí nós verificamos que para os Estados e para o Distrito Federal haverá no mínimo é piso. O Estado pode, até mesmo para atender a equação a que me referi, que é a liquidação do passivo após os 15 anos, pode e deve aumentar essas percentagens, 1,5% para os Estados das regiões norte, nordeste, centro-oeste, além do DF, ou cujo estoque de precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta corresponder até 35% do total da receita corrente líquida, de no mínimo 2% para os Estados das regiões sul e sudeste, Estados mais ricos, na visão leiga, cujo estoque de precatórios pendentes de suas administrações direta e indireta corresponder a mais de 35% da receita corrente líquida para os municípios de no mínimo e só temos aqui pisos e há Estados que estão avançando. O município de São Paulo eu soube que já teria caminhado no sentido de abandonar essa percentagem mínima de 1%, chegando a 2,75% o ministro Gilmar Mendes fez o cotejo do que era satisfeito em 2003 e foi satisfeito, penso, no último ano ou nos últimos anos em termos de débitos estampados em precatório. Não vejo qualquer inconstitucionalidade nesses dispositivos. Também não vejo inconstitucionalidade, não vou alcançar os colegas com a leitura. No parágrafo terceiro, e chego pulando o quarto e o quinto ao sexto. No sexto, nós temos que parar para pensar e parar para pensar na maldade que se fez considerados os credores. Por que maldade? Porque se tivesse que haver alguma alteração do débito deveria ser para se acrescentar e não para se diminuir. Tanto assim que se tem os juros da mora. Mas o que fez o legislador ir aí destruindo o nosso sistema, a medula do sistema de precatório que é o tratamento igualitário na ordem cronológica dos precatórios dos credores. Ele destinou 50% dos recursos de que tratam os parágrafos, primeiro e segundo do artigo, para pagamento de precatórios em ordem cronológica de apresentação, que é a ordem tradicional em nosso sistema, que é a ordem que continua segundo o corpo permanente da carta, segundo o artigo 100 da Constituição Federal, respeitadas as preferências definidas no parágrafo primeiro para os requisitórios do mesmo ano e no parágrafo segundo do artigo 100 para requisitórios de todos os anos. São aquelas preferências do corpo permanente. Presidente, para onde foram os outros 50%? Foram para um fenômeno que implica, como eu disse, tripudiar, porque nós sabemos que os credores não têm fôlego para aguardar a liquidação dos precatórios e foram eles colocados na bacia das almas, porque se destinou os outros 50%, quebrando-se a ordem cronológica, que é, como eu disse, a espinha dorsal do sistema de precatórios, dedicou-se essa percentagem substancial de 50% para a liquidação de precatórios em leilões. E aí o leilão terá uma tônica. Quem dá o maior abatimento no crédito estampado em título executivo judiciar? E esse seria satisfeito, presidente. Podemos fechar os olhos a essa aberração constitucional? A meu ver, não, presidente. A meu ver, 100% da receita comprometida devem ser destinados à liquidação dos precatórios observadas as preferências do corpo permanente na ordem cronológica em que esses precatórios surgiram, na ordem cronológica das requisições. Por isso, concluo que a destinação dos outros 50% ao leilão é uma destinação inconstitucional. E aí, tenho como inconstitucionais os diversos incisos do parágrafo 9º do artigo 97, em comento. e inconstitucionais também os incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 8º que versam justamente a destinação dos 50% para o leilão. Continuo, presidente. não vejo inconstitucionalidade no parágrafo 10, que aqui se deu ao judiciário e aos credores um instrumental capaz de tornar a constituição concreta de eficácia maior no que se previu que no caso de não liberação tempestiva dos recursos de que tratam o inciso 2 do parágrafo 1º e os parágrafos 2º e 6º deste artigo haverá o sequestro de quantia e se cogita de uma alternatividade que pode implicar por ordem do presidente do tribunal requerido em favor não em prejuízo mas em favor dos credores precatórios contra estados distrito federal e município devedores direito líquido e certo auto aplicável independentemente de reclamamentação a compensação automática é algo que beneficia portanto o credor é como se ele recebesse em pecúnia e liquidasse os débitos líquidos lançados pelas entidades de direito público contra si é salutar o preceito continuo o inciso terceiro também não vejo qualquer inconstitucionalidade o quarto e chegamos ao décimo primeiro o que está no parágrafo décimo primeiro do artigo 97 no caso de precatórios relativos a diversos credores em lites consórcio admite-se o desmembramento do valor realizado pelo tribunal de origem do precatório por credor e por este habilitação do valor total a que tem direito aí vem não se aplicando neste caso a regra do parágrafo terceiro do artigo 100 da constituição federal que regra é essa é aquela regra que revela os créditos de pequeno valor quando temos o lites consórcio no processo de conhecimento nós temos tantas ações ajuizadas quantos os lites consórcios e o crédito é pessoal de cada qual por isso é que deve eu tenho inclusive pronunciamentos nesse sentido devem ser aferidos individualmente se o crédito considerado o credor foi individualizado na ação plurima fica aquém do que previsto no parágrafo terceiro do artigo 100 a liquidação tem que ser desse crédito permitido desmembramento na boca do caixa sem adentrar-se a via cruzes do precatório por isso por isso assento a inconstitucionalidade da expressão não se aplicando neste caso de desmembramento o desmembramento é íncito ao sistema tendo em conta a individualização dos créditos na ação plurima não se aplicando neste caso a regra do parágrafo terceiro do artigo 100 da constituição federal aplico a regra observo a regra quer se trate de situação regida pelo corpo permanente da carta quer se trate e admite o preceito que se observe porque remete ao parágrafo terceiro quer se trate de liquidação de débito pelo regime especial a impugnação também aos outros incisos mas vou pular e aí vem o perdão não são incisos são parágrafos vem o parágrafo 14 o regime especial desse pagamento de precatório previsto no inciso 1 do parágrafo primeiro vigorará enquanto o valor dos precatórios devidos for superior ao valor dos recursos vinculados nos termos do parágrafo segundo ambos deste artigo ou pelo prazo fixo de até 15 anos no caso de opção prevista no inciso 2 do parágrafo primeiro se a opção não for a prevista nesse inciso 2 for a do inciso 1 pelo depósito em conta especial do valor referido pelo parágrafo segundo do artigo 97 aí nós temos a projeção no tempo do regime especial inspirado esteve o conselho nacional de justiça muito embora atuando sob a minha ótica em um campo em que não poderia atuar tanto que conversava com a nossa vice procuradora geral da república doutora débora duprá e cumprimentamos sua excelência pela vinda a esta sessão conversávamos sobre parece um madim que existe contra essa resolução do conselho nacional de justiça presidente a premissa do regime especial é única o móvel do regime especial é único liquidar o impasse existente a época em que é promulgada a emenda constitucional número 62 não posso conceber um dispositivo transitório que se torne perpétuo e aventou o relator até um período um pouco demasiado de 85 anos de vigência desse mesmo regime especial o mesmo enfoque que me levou a concluir pela aplicação irrestrita do regime especial quanto a cabeça do artigo e quanto ao parágrafo segundo cabeça do artigo 97 também me condôs a assentar que no caso do regime especial e aí confiro interpretação ao parágrafo 14 conforme a carta da república no caso do regime especial ele tem que lograr resultados práticos de liquidação daquela bola de neve apanhada pela emenda dentro desse período já dilatado superior aos oito anos da primeira moratória do artigo 33 que veio com a carta de 88 do ADCT e superior também a moratória da emenda constitucional número 30 de 10 anos 15 anos que se liquide se não houver a liquidação desse débito em 15 anos porque realmente não há vontade política de se observar o que quer a constituição federal que a todos indistintamente submete por isso assento aqui quanto ao parágrafo 14 a interpretação tomando de empréstimo né dada a esse parágrafo e ao contexto constitucional pelo próprio conselho nacional de justiça depois dizem que eu sou contra o conselho nacional de justiça não sou eu estou aqui para aplaudi-lo já que a corte declarou constitucional emenda 45 que o criou em tudo que ele fizer no campo do que entenda como salutar e embora embora não tivesse base para fazê-lo porque não é órgão jurisdicional é órgão simplesmente administrativo ele acabou interpretando ele não concluiu pela inconstitucionalidade do preceito interpretando o todo de forma sistemática o todo da carta de 1988 prossigo presidente e chego ao parágrafo 16 pulando o parágrafo 15 o parágrafo 16 porque no 15 não vejo não vislumbro qualquer inconstitucionalidade o 16 não vou ler porque os colegas devem ter também se debruçado sobre a questão o 16 a partir da promulgação desta emenda constitucional a atualização de valores é a mesma matéria já decidida pelo plenário a tomada de empréstimo da atualização das cadernetas de poupança e também quanto aos juros da mora eu concluo pela inconstitucionalidade dessa expressão será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e para fins de compensação da mora incidirão juros o percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança como voto e chegamos ao parágrafo 17 o valor que exceder o limite previsto no parágrafo segundo do artigo 100 da constituição federal será pago durante a vigência do regime especial na forma prevista no parágrafo sexto e sétimo ou nos incisos 1 2 3 do parágrafo oitavo deste artigo devendo os valores dispendidos para o atendimento do disposto no parágrafo segundo do artigo 100 serem computados para o efeito do parágrafo sexto uma miscelânea na referência a preceitos mas o que encerra encerra a aplicação do regime especial a precatórios que se vencerem posteriormente e esses precatórios estarão regidos pelo corpo permanente da carta pelo artigo 100 do interpretação conforme a constituição federal as regras básicas da constituição federal o parágrafo sétimo para entender que o que nele se contém só se aplica ao débito existente em termos de precatório a data em que é promulgada a constituição o 18 durante a vigência do regime especial que se refere a este artigo gozarão também da preferência a que se refere o parágrafo sexto os titulares originais de precatórios que tenham completado 60 anos de idade até a data da promulgação é o mesmo enfoque que prevaleceu quanto ao corpo permanente pouco importa em que época se chegue a essa idade que reputo de plenitude maior em termos de amadurecimento de vivência que é revelada pelos 60 anos termino presidente então no caso dando interpretação fulminando a regra final do parágrafo 18 que remete a apuração dos 60 anos até a data da promulgação da emenda é como voto na espécie reiterando o desejo de que se retifique pelo menos o meu voto na certidão passada para consignar que ele alcança a tomada de empréstimo dos parâmetros da caderneta de poupança quer quanto a reposição do poder aquisitivo quer quanto aos juros e soubeja de qualquer forma olhei para o ministro decano e lembrei do dispositivo o parágrafo 15 do artigo 100 como terei que me retirar para o eleitoral e é difícil servir a dois senhores ao mesmo tempo eu vou pedir vênia para adiantar o meu voto entendendo que esse dispositivo não é inconstitucional é supra inconstitucional no que dar uma carta em branco para edição de lei complementar que poderá inclusive eu não pretendo ter dois trabalhos não pretendo defrontar-me com uma outra ação contra a lei complementar que vier dar uma carta em branco ao legislador ordinário da lei complementar ordinário do bom sentido para simplesmente colocar em segundo pleno o sistema de precatórios e aí perpetuar perpetuar algo que tem que ser encarado como excepcional para corrigir a situação jurídica retratada no parecer da procuradoria de impasse que é o regime especial para mim provisório em que pese vigorar como está previsto por 15 anos Obrigada Sr. Macoré Sim Só para efeito de recapitulação a excelência declara no artigo 97 Deixa eu abrir aqui presidente que eu eu marquei a constituição que estava na residência né no 97 aquela expressão inclusive exato até artigo até artigo inciso 2 presidente pela ordem nesse aspecto eu estou acompanhando o ministro Marco Aurélio também porque entendo a partir agora da argumentação de sua excelência e já esse essa expressão já havia me sensibilizado negativamente eu estou acompanhando o ministro Marco Aurélio neste aspecto formando já portanto uma maioria só para anotar no inciso 2 acrescido até poupança até poupança acrescido até poupança no parágrafo 2 e a vencer perdão aqui nesse caso senhor presidente de forma coerente como eu votei no artigo 100 e já havia me adiantado que eu o que eu decidi no artigo 100 também se aplicaria ao 97 aqui eu estou tirando do texto a questão da correção relativa a correção inflacionária tendo como base a mesma correção da caderneta de poupança mas eu admito juros baseados na caderneta de poupança então eu eu por exemplo eu sou poupador mas eu não sei o que eu recebo a título de juros bom mas é melhor receber alguma coisa do que não receber nada eu estou satisfaz-se de forma global é uma percentagem global é preferível ficarmos com a segurança jurídica presente o sistema pretérito que todos nós sabemos que revela incidência de meio por cento ao mês parágrafo oitavo e incisos o parágrafo segundo ia vencer ia vencer eu acompanho o ministro Marco Aurélio também porque eu entendo que a moratória não pode ultrapassar os 15 anos e aqui com essa expressão a vencer seria um contracesso moratória para o futuro a menos que se desse uma interpretação conforme ao capítulo 97 dizendo que não pode de forma nenhuma ultrapassar os 15 anos mas eu acho que esta técnica é a melhor eu acompanho o ministro Marco Aurélio também retirando do texto declarando inconstitucional essa expressão ia vencer ia vencer e parágrafo oitavo oitavo e incisos inconstitucional é esse o problema da remessa dos 50% ao leilão eu acabo com leilão e 100% arrecadados devem ser destinados a satisfação dos precatórios na ordem cronológica de surgimento parágrafo 9 também aí é leilão constitucional o 10 o 10 não tem constitucional não tem quanto aos demais aí eu pulo presidente para o 14 o 11 o 11 é que tem a expressão é que afasta a incidência do parágrafo 3 quando se tem 10 inciso 2 o litio consórcio no processo de conhecimento desconhecendo-se que o crédito é individualizado pelas partes do processo de conhecimento é a parte final não se aplicando não se aplicando não é isso até o final federal parágrafo parágrafo 14 o 13 presidente eu não sei se eu pulei né o 13 eu não tenho nada anotado o 13 já o 13 é que enquanto enquanto Estado Distrito Federal e Município devedores estiverem realizando pagamento precatório pelo regime especial não poderão sofrer sequestro de valores né eu acho que o sequestro já está disciplinado no corpo permanente e também no 97 né e simplesmente não pode ser afastado né então nada aí eu concluo pela inconstitucional não poderão sofrer sequestro de valores aí vamos para o 14 14 interpretação conforme a carta para assentar que dentro dos 15 anos a equação tem que fechar eu acompanho ministro Marco Aurelio também na interpretação conforme do parágrafo 14 sim é porque eu entendo que foi uma solução provisória para os débitos vencidos em toda razão e que não pode de forma nenhuma ultrapassar o prazo de 15 anos é pois não eu agradeço ministro será feita pelo índice oficial até caderneta de poupança exato presidente aqui eu acompanho o ministro Marco Aurelio mas apenas para dizer que a correção monetária se fará pelo índice oficial mais a título de mora os juros pagos para caderneta de poupança parágrafo 17 interpretação conforme para observar o preceito apenas quanto aos precatórios vencidos a época em que promulgada a carta eu acompanho ministro Marco Aurelio também no 17 e o último aí você também me acompanha de 17 eu estou acompanhando os 60 anos a qualquer tempo então sim de forma coerente com o que decidindo sem acompanho ministro Marco Aurelio no 18 também o que diz respeito aos 60 ministros senhor presidente salientei ontem na sessão plenária desta corte que o quadro de virtual quando não real colapso financeiro das unidades federadas regionais e locais portanto dos estados membros do distrito federal e dos municípios tem levado o congresso nacional a buscar soluções que permitam a superação de uma situação extremamente grave que culmina por por frustrar a efetivação dos direitos dos credores do poder público o estado caótico das finanças públicas e essa situação aflitiva a que se acham expostos os credores do estado no sentido amplo tais situações levaram a própria o próprio congresso nacional quando da tramitação desta da proposta de emenda que se converteu na emenda constitucional 62 de 2009 veram o congresso nacional na comissão de constituição e justiça do senado da república a destacar esse aspecto na palavra da 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 ilustre relatora senadora cátia abreu que assim se pronunciou no parecer que então submeteu a consideração daquela comissão técnica do senado federal verbes seria desejável que os orçamentos dos estados e municípios permitissem o pagamento imediato das dívidas deprecatórios a realidade entretanto é bem diferente a situação de muitos estados e municípios em relação ao endividamento deprecatórios é bastante delicada no estado do espírito santo por exemplo isso em 2006 o saldo de precatórios em atraso alcançou em 2007 a marca de 7 bilhões o que representa mais que o valor de toda receita anual do estado em outros entes a situação é semelhante no município de são paulo falava a senadora cátia abrão então na perspectiva daquela data o saldo atual de precatórios é de 11 bilhões e 200 milhões de reais montante equivalente naquele momento a 40% da receita anual do município e é claro essa situação toda decorre como é fato notório da existência de um estoque considerável de precatórios e da insuficiência e escassez de recursos por parte das entidades estatais devedoras esse aspecto foi também realçado no parecer da douta procuradoria geral da república palavra da eminente vice-procuradora geral da república doutora Débora Duprá que destacou que o quadro de inadimplência por parte das fazendas públicas estaduais municipais e distritais acima detalhado somado à falta de utilização dos mecanismos funcionais previstos para forçá-las ao pagamento já representa em si um dado suficientemente comprometedor do estado de direito e ao destacar esse ponto a eminente vice-procuradora geral da república depois de salientar que há uma íntima conexão entre a responsabilidade patrimonial do estado e o próprio postulado do estado de direito observa que no estado de direito o estado não apenas dita as normas jurídicas mas também a elas se sujeita respondendo perante o cidadão pelos danos que a sua conduta causar e mais adiante assinala que esse quadro delicado em que se colocam em posições antagônicas o poder público de um lado devedor na condição devedor e o cidadão de outro na condição de credor que essa situação mais se agrava ainda com a solução apresentada pelo artigo 97 do ADCT pois os precatórios como salienta nesse pronunciamento com pagamentos já alongados no tempo em oito anos o artigo 33 do ADCT e depois mais 10 prazo esse introduzido pela emenda constitucional 30 tem agora o prazo elastecido para mais 15 anos ou para quando o permitirem as receitas líquidas dos estados municípios e distrito federal e com uma conclusão muito grave ao fim e ao cabo dívidas cujo pagamento se estende para a eternidade e a partir daí desenvolve nesse fundamentado parecer desenvolve as razões que na visão da adulta procuradoria geral da república razões que destacam que o alongamento do prazo para o pagamento de precatórios em qualquer de suas modalidades é inconstitucional porque no fundo põe em xeque a própria noção a própria concepção em seus elementos estruturais o conceito de estado de direito e opina então pela declaração de inconstitucionalidade do artigo 97 e considere que como as demais disposições estão todas relacionadas a esse regime especial de pagamento a inconstitucionalidade então no caso viria por arrastamento ontem também senhor presidente eu pude destacar apenas relembrando aquilo que esta suprema corte tem salientado ao longo de diversos julgamentos de vários precedentes que se é certo que o congresso nacional pode muito não é menos exato que em tema de reforma constitucional ele não pode tudo notadamente porque como é de conhecimento geral o poder de reforma constitucional considerado o caráter juridicamente limitado que o qualifica sofre as restrições que foram impostas pela assembleia constituinte como aquelas que tipificam as limitações materiais explícitas ao exercício da extraordinária prerrogativa institucional de emendar o texto de nossa lei fundamental aqui é curioso observar que no regime constitucional anterior não havia salvo a referência expressa ao a federação e à república não havia menção alguma como limitação material explícita aos direitos e garantias fundamentais mas isso não impediu que alguns autores já escrevendo sobre a égide da carta anterior eu destaco em particular o eminente professor José Afonso da Silva e o professor Nelson Saldanha a propósito desse tema salientando que além das limitações materiais limitações materiais explícitas deveriam também ser consideradas como fatores de restrição ao exercício do poder reformador por parte do Congresso Nacional também determinadas limitações implícitas ou imanentes ao sistema constitucional e ambos destacavam e punham em evidência precisamente o núcleo o catálogo dos direitos e garantias fundamentais como um obstáculo insuperável como um obstáculo irremovível em tema de reforma constitucional com a Assembleia Constituinte de 87 e 88 e a promulgação da vigente lei fundamental explicitou-se essa limitação material destacando-a no artigo 60 parágrafo 4 inciso 4 da Constituição da República mas de qualquer maneira vê-se que no pensamento doutrinário sempre houve sempre esteve presente a existência ainda que de maneira imanente de modo implícito o reconhecimento por implicitude de que também o sistema de direitos e garantias fundamentais se qualificava como uma limitação material ao poder de reforma do Congresso Nacional e a razão é muito simples todos sabemos que esse poder de reforma deferido ao poder legislativo portanto a uma instância meramente ordinária de poder não se reveste de força primária não se qualifica por seu caráter originário ao contrário mostra-se prerrogativo estatal necessariamente sujeita a determinados condicionamentos normativos alguns de caráter poderiam ser de caráter temporal outros de natureza circunstancial e outros ainda de índole material e são condicionamentos que restringem de maneira bastante significativa o exercício quer no que concerne ao seu alcance quer no que se rever ao seu conteúdo quer no que diz respeito à forma de sua exteriorização e essa percepção do tema é claramente realçada no magistério de eminentes doutrinadores destaco aqui vários deles inclusive o nosso eminente colega ministro Gilmar Mendes quando observa a propósito da fiscalização abstrata que o controle de constitucionalidade contempla o próprio direito de revisão reconhecido ao poder constituinte derivado e não raras vezes impõe ao constituinte limites materiais expressos à eventual reforma da lei maior e assim sua excelência desenvolve no plano teórico essas considerações que são sempre extremamente valiosas mas o fato é que a questão da reforma constitucional envolve necessariamente o problema dos limites à mudança constitucional e nisso reside a meu juízo o aspecto essencial do tema hora em análise porque a reforma constitucional ainda que possa legitimamente introduzir alterações alterações no texto da constituição ela no entanto há de deixar preservado substancialmente idêntico o núcleo de valores o núcleo temático que confere identidade identidade política identidade jurídica identidade histórica ao texto da constituição de tal modo que a ofensa mesmo potencial a este sistema de valores representa um ato iniludível de transgressão à ordem constitucional por isso mesmo é que a competência reformadora outorgada a uma instância ordinária do poder como o é o congresso nacional no exercício da sua função que é uma função realmente especial mas essa competência não defere não defere não outorga à instituição parlamentar o poder de violar esse sistema essencial de valores da constituição sistema que representa uma decisão política fundamental adotada em determinado momento histórico por um órgão investido de funções constituintes primárias daí a observação feita pelo eminente professor hoje professor emérito das arcadas senhor Manuel Gonçalves Ferreira Filho quando discute as relações entre o poder constituinte e o poder de reforma e o direito adquirido e a intangibilidade daquelas situações jurídicas definitivamente consolidadas ele revela essa mesma percepção assinalando em seu magistério conversar o tema concernente a esse poder de reforma que a mudança da constituição deve ser efetuada de acordo com a constituição e não contra a constituição não investindo contra esse núcleo que identifica a própria alma da constituição o próprio espírito da constituição e que é este núcleo intangível de valores que se acha expressamente identificado no parágrafo 4º do artigo 60 da lei fundamental sem prejuízo de se reconhecer por implicitude a existência imanente também em nosso ordenamento constitucional de outros valores que igualmente podem restringir o exercício do poder de reforma como por exemplo naqueles casos em que o Congresso Nacional resolve abrandar a complexidade do processo de mudança da nossa própria constituição reduzindo o quórum de três quintos para maioria absoluta então com isso daí ele estará facilitando a reforma constitucional aí está uma limitação implícita ao poder de reforma da constituição senão o Congresso Nacional poderá mediante emenda exigir apenas um turno de discussão e votação com maioria simples até se tudo é possível ao Congresso Nacional então nem sempre este núcleo de valores se acha expressamente consagrado no texto da constituição foi importante essa explicitação constante do parágrafo 4 do artigo 60 mas sem prejuízo disso há outros limites materiais ao exercício do poder reformador por parte do Congresso Nacional e digo isso senhor presidente para revelar coerência com o meu voto de desempate proferido no julgamento do pedido de cautelar na ação direta 2362 quando se discutia precisamente a constitucionalidade ou não da regra que contemplava a questão dos precatórios pendentes na data de promulgação dessa emenda constitucional de 2000 e considerado o disposto no artigo 78 que foi introduzido no ADCT e digo eu senhor presidente na consideração desta pretensão de inconstitucionalidade deduzida pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil é de ter presente a clara advertência que já então no julgamento inicial daquele pleito na ADIN 2362 a clara advertência feita pelo eminente ministro Nery da Silveira o primitivo relator originário daquela causa no ponto em que sua excelência observou com absoluta propriedade que a procrastinação no tempo do pagamento dos precatórios judiciários pendentes na data de promulgação referia-se então a emenda constitucional 30 de 2000 com os respectivos valores parcelados em até 10 anos culmina por privar de eficácia imediata a sentença judicial com trânsito em julgado o que configura inadmissível atentado contra a independência do poder judiciário cuja autoridade é insuscetível de ser coarctada máxime no que concerne ao exercício do poder de julgar os litígios que lhe são submetidos e de fazer cumpridas as suas decisões inclusive contra a fazenda pública se é verdade senhor presidente que 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 esse prolongamento no tempo não desconstitui a autoridade da coisa julgada não é menos exato porém que essa cláusula compromete a própria efetividade da decisão frustrando portanto um dos valores tutelados em norma de eficácia máxima pelas pelo poder constituinte originário que é a coisa julgada uma vez que essa frustração de eficácia da decisão subjacente à expedição do precatório pendente ela se encontra amparada quanto à qualidade de seus efeitos pela autoridade da res iudicata o que vulnera o postulado da separação de poderes além de afetar esse outro valor autoridade da coisa julgada que é essencial ao estado democrático de direito e que consiste também na exigência de segurança jurídica não constitui demasia assinalado o ponto senhor presidente que a coisa julgada representa na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e é relevante acentuar o alto significado que assume nosso ordenamento normativo tal como o destacou a eminente ministra Rosa Weber em seu primoroso voto a coisa julgada pois ao propiciar a estabilidade das relações sociais e a superação dos conflitos culmina por consagrar a segurança jurídica que traduz na concreção de seu valor e de seu alcance um valor de transcendente importância política jurídica e social a representar na verdade um dos fundamentos estruturantes do próprio estado democrático de direito daí observação de eminentes autores a esse propósito negando essa flexibilização da coisa julgada que representa a meu juízo e tenho assim decidido nesta corte um claro atentado a um princípio básico inerente à noção mesma de estado democrático de direito dizem esses autores e dentre eles são muitos mas eu destaco em particular os eminentes professores nelson neri júnior de quem tive a honra de haver sido colega no ministério público do estado de são paulo e de rosa maria de andrade neri também minha colega e hoje desembargadora daquela igreja corte judiciária mas esses eminentes juristas destacam com absoluta precisão o caráter delicado essencial fundamental que se reveste em nosso sistema constitucional a autoridade da coisa julgada e nós estamos aqui sim em face da autoridade da coisa julgada na medida em que só se expedem precatórios depois transitado em julgado a sentença condenatória proferida contra o poder público contra o poder público e na verdade não há é verdade o ministro Toffoli falou mas onde a invalidação da coisa julgada não há realmente não há invalidação da coisa julgada mas há uma denegação de sua eficácia e isso é tão grave quanto descumprir um mandamento jurisdicional e a segurança jurídica dizem esses autores trazida pela coisa julgada material e é disso que se cuida coisa julgada em sentido material é manifestação do estado democrático de direito o sistema o sistema constitucional brasileiro a exemplo do que ocorre na maioria dos sistemas democráticos ocidentais optou pelo sistema do justo possível que também se consubstancia na segurança jurídica da coisa julgada material descumprir-se a coisa julgada é negar o próprio estado democrático de direito fundamento da república brasileira doutrina reconhece o instituto da coisa julgada material como elemento de existência e de configuração mesma da noção de estado democrático de direito a supremacia da constituição está na própria coisa julgada enquanto expressão concretizadora de um dos princípios em que se apoia o estado democrático de direito não sendo portanto um postulado que possa opor-se a coisa julgada como se a coisa julgada estivesse abaixo de qualquer outro instituto constitucional quando se fala na intangibilidade da coisa julgada não se deve dar ao instituto tratamento jurídico inferior tratamento de mera figura processual regulada por lei ordinária mas ao contrário impõe-se o reconhecimento da coisa julgada com a magnitude constitucional que lhe é própria ou seja de elemento formador do estado democrático de direito desconsiderar a coisa julgada é ofender a carta magna deixando de dar aplicação ao princípio fundamental do estado democrático de direito e isto foi bem examinado no voto do eminente ministro Luiz Fux que corrobora também nesse aspecto o voto inicialmente dado pelo eminente ministro Carlos Brito ministro Carlos Brito em passagem de seu magnífico pronunciamento nesta corte em que faz uma ampla análise dessa questão destaca precisamente esse aspecto segundo o qual o desrespeito à autoridade da coisa julgada representa ofensa a um valor tutelado de modo direto e imediato pelas cláusulas pétreas e mais não apenas a autoridade da coisa julgada em si mesma isoladamente considerada mas também como expressão do exercício soberano de uma das funções do estado tanto que eu próprio no meu voto de desempate proferido enfim no pedido de cautelar na adim 2362 destaquei que essa ofensa à autoridade da coisa julgada representava também uma transgressão ao postulado fundamental da separação de poderes e é esse aspecto também que o eminente ministro Carlos Brito destaca em seu douto voto quando acentua a incompatibilidade deste prolongamento no tempo pela terceira vez de um prazo não é para efetivação executória de uma condenação judicial transitada e julgada lembro-me perfeitamente quando no processo constituinte em 87 88 que o então governador do estado de São Paulo Orestes Quercia se não me engano veio a Brasília para pressionar politicamente tudo bem a pressão política é muito legítima faz parte desta democracia deliberativa que ainda bem prevalece entre nós mas enfim era governador de uma unidade federada que estava profundamente endividada com essas condenações judiciais transitadas em julgado foi ele talvez um dos artífices embora não fosse constituinte mas foi um dos artífices daquela ideia que se plasmou no artigo 33 do ADCT e o Supremo Tribunal Federal anunciou-se sobre a legitimidade constitucional desse prolongamento entendendo que como se cuidava de uma norma oriunda de fonte constituinte primária poderia perfeitamente estabelecer exceções às demais regras estabelecidas pela Assembleia Constituinte e sob esse aspecto eu até rememoro esses vários precedentes sob esse aspecto há diversos julgados do Supremo Tribunal Federal proferido em ambas as turmas já o mesmo porém esse mesmo tipo de argumento já não tinha mais pertinência quando se cuidou de introdução mediante reforma portanto mediante o concreto exercício de um poder de segundo grau necessariamente condicionado em seu alcance em sua extensão e em seu modo de exercício quando o Congresso Nacional então promulgou a Emenda Constitucional 30 e agora novamente este outro esta outra extensão de ordem temporal a criar a criar na verdade e é uma triste realidade essa que estamos a constatar todos os dias uma triste legião de credores desesperados em busca da satisfação de créditos que foram legitimamente reconhecidos por sentença transitada em julgado no entanto surgem muitas vezes esses meios de que se vale o poder público é certo que possivelmente algumas das medidas introduzidas pela Emenda 62 tenham um sentido de maior utilidade mas o congresso nacional não pode a pretexto de reformar a constituição promulgar normas que na verdade transgridem ofendem e desconsideram aquele núcleo temático que consagra os valores essenciais produto de decisões políticas fundamentais adotadas pela Assembleia Nacional Constituinte no exercício de uma atividade eminentemente primária o fato senhor presidente é que julgados improcedentes julgados julgados inconstitucionais inconstitucionais diversos preceitos da da Emenda Constitucional 62 preceitos que foram introduzidos em nossa lei fundamental é claro revela-se aí a chamada eficácia repristinatória de um julgamento declaratório de inconstitucionalidade e isso poderia representar enfim a privação por parte dos credores de alguns meios de coerção processual sobre o poder público mas e isso realmente que estava me preocupando isso que me preocupava mas nós não podemos desconhecer que há uma cláusula inscrita no parágrafo 16 salvo engano de minha parte do artigo 100 cláusula que foi introduzida pela Emenda Constitucional 62 mas que não foi objeto de impugnação portanto é uma cláusula que cuja eficácia é preservada e que pode ser e se não me engano foi lembrada pelo ilustre representante do conselho federal da OAB da tribuna ontem à tarde uma cláusula que poderá se não resolver obviamente os problemas mas poderá atenuar a situação de quer dizer resultante desta eficácia repristinatória para usar uma expressão da doutrina do julgamento declaratório de inconstitucionalidade e que reside no parágrafo 16 do artigo 100 da Constituição por isso senhor presidente com base nessas razões coerente com o voto de desempate que proferi no julgamento do pedido de cautelar na Adin 2362 eu peço venda não obstante os respeitabilíssimos fundamentos aqui invocados e expostos pelos eminentes ministros que pensam de forma diversa mas pedindo vene as suas excelências eu acompanho o voto do eminente ministro relator confirmado pelo ministro Luiz Fux e também hoje nesta sessão pelas eminentes ministras Rosa Weber e e Carmen Lúcia Senhoras e senhores ministros tenho a honra de informar que se encontra presente neste nosso plenário o doutor Rodrigo Garcia Sayane presidente da corte interamericana de direitos humanos Seja bem-vindo Obrigado Passo ao meu voto As duas ações diretas de inconstitucionalidade impugnam a terceira moratória para pagamento de precatórios chamada de regime especial As regras dessa moratória devem ser definidas em lei complementar da União Na ausência da referida lei complementar a própria emenda previu um regime subsidiário inserido no ADCT Na linha exposta pelo relator ministro Ayres Brito e reforçada pelo voto visto do ministro Luiz Fux eu também considero o regime especial incompatível com a constituição com a devida vênia dos ministros que seguem a divergência iniciada pelo ministro Gilmar Mendes ou pelo ministro Teori parece-me que a modalidade moratória prevista no artigo 97 para o primeiro do ADCT não tem um limite temporal definido exatamente conforme exposto pelo ministro relatório o método estabelecido para essa modalidade obriga o ente devedor a depositar mensalmente um dozeavos de valor calculado sobre uma fracção da respectiva receita corrente líquida essa fração tem como piso porcentagens que variam entre um por cento e dois por cento da receita líquida corrente conforme o tipo de ente devedor seu estoque de precatórios por ser calculado com base na receita corrente líquida reduzida e não sobre o valor do precatório não há limite objetivo de prazo para pagamento das dívidas segundo esse método de cálculo a moratória durará enquanto o valor dos precatórios for superior aos recursos vinculados para pagamento nesse sentido o artigo 4º inciso 1º da emenda constitucional 62 é expresso ao manter o regime especial enquanto os recursos destinados ao pagamento calculados sobre uma fração da receita corrente líquida forem insuficientes para o pagamento eis o que diz o referido dispositivo artigo 4º a entidade federativa voltará a observar somente o disposto no artigo 100 da constituição federal primeiro no caso de opção pelo sistema previsto no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 97 das disposições constitucionais transitórias quando o valor dos precatórios devidos for inferior ao dos recursos destinados ao seu pagamento é por essa razão que eu considero correta a afirmação do ministro Ayres Brito de que é possível que alguns entes federados levem algumas dezenas de anos para pagar os seus precatórios a meu sentido impor aos credores que aguardem lapso temporal equivalente quase que a expectativa de vida média do brasileiro retira por completo a confiança na jurisdição e na sua efetividade ademais o regime especial premia a gestão fiscal e administrativa irresponsável passada e futura com uma solução prejudicial apenas aos credores contrariando o devido processo legal substantivo ou material constituição artigo 5º inciso 54 traria também o princípio da eficiência e a responsabilidade fiscal esculpidos no artigo 70 caput e artigo 74 inciso 2º da constituição prevista no artigo 97 parágrafo 1º inciso 2º do ADCT a outra modalidade de cálculo moratório tem como prazo máximo 15 anos esse prazo a meu sentido também é excessivo considerando-se que o credor já enfrentou os lapsos de tempo decorrentes do devido processo legal prazo normalmente longo da tramitação do processo de conhecimento ao qual se soma o processo de execução bem como provavelmente de ao menos uma ou das duas moratórias anteriores uma de 10 anos e outra de 8 anos respectivamente de forma semelhante também me parecem incompatíveis com a constituição os meios de pagamento antecipado dos precatórios ou seja os acordos ou os leilões previstos no artigo 97 parágrafo 8 esses acordos e leilões permitem aos credores o recebimento antecipado de seus créditos se aceita um desconto ou deságio sobre o valor efetivamente devido pelo edito público a desproporcionalidade do regime especial é tão exacerbada que há credores que dispostos a aceitar o recebimento de apenas 25% do valor do precatório o estado de Santa Catarina por exemplo ofereceu pagamento antecipado àqueles que aceitassem abrir mão de valores que oscilavam entre 50 e 75% da quantia efetivamente devida enquanto maior o deságio aceito mais rápido será o pagamento como o valor disponibilizado pelo estado era limitado a procuradoria local nesse caso de Santa Catarina avisou aos credores que quanto maior o sacrifício maior a chance de o credor aspas furar a fila fecha aspas estabelecida pela ordem cronológica o Tribunal de Justiça de Goiás tem homologado acordos em que os credores alimentares aceitam entre 66 e 67% de deságio por outro lado alguns credores do estado do Pará ou seus sucessores puderam receber os valores ao concordarem com redução de 35% da quantia reconhecida como devida em sentença transitada em julgado no extremo sul do país o deságio médio praticado pelo estado do Rio Grande do Sul médio é de 30% inúmeros entes federados lembram aos credores que juntamente com o deságio também serão subtraídos os valores pertinentes a imposto de renda as contribuições previdenciárias e a outros encargos ora por impor ao cidadão uma escolha trágica entre não receber os valores em vida ou sacrificar uma parte relevante de um direito legítimo o regime especial criado pela emenda aliado às formas de quebra de ordem cronológica na verdade viola o princípio da proteção judicial por fim examino o critério de atualização dos créditos como o critério de correção monetária dos valores segue o índice da poupança calibrado para ser reduzido sempre que puder oferecer remuneração maior do que os investimentos sujeitos a taxas de administração das instituições financeiras e títulos valores imobiliários a tendência é de que a quantia prevista no placatório perca em alguns casos até da própria inflação ao final de 15 anos ou mais os valores remanescentes serão meramente simbólicos aliás a iniquidade do critério de correção adotado pela emenda constitucional 62 empurra ainda mais o credor a aceitar os termos desfavoráveis que se tem visto nos acordos celebrados Brasil afora ao depreciar o valor devido submetendo a critério de correção monetária incapaz de seguir a inflação e muitíssimo inferior ao índice utilizado para remunerar os créditos tributários e não tributários a emenda ofendeu o direito à propriedade e o princípio da isonomia no momento em que induz o jurisdicionado a nem sequer litigar contra o Estado diante da perspectiva de não receber valores eventualmente confirmados após longo processo judicial ou para recebê-los abrir mão de significativa de parte significativa das quantias devidas o regime especial a meu ver desmoraliza a jurisdição o regime especial tem uma virtude é de assumir ostensivamente a enorme dificuldade que o jurisdicionado tem para ver satisfeita a sentença transitada em julgado contrário ao Estado conforme visto nos debates realizados em todos esses dias de julgamento a forma como executado o regime ordinário dos precatórios do artigo 100 e as duas primeiras moratórias constitucionais ocultavam a alegada inexequibilidade do sistema sim diante do que acabo de dizer e com base nos brilhantíssimos votos aqui proferidos eu peço vênia a divergência para acompanhar na sua integralidade o voto do relator ministro Ayres Brito e proclamo proclamo o resultado eu quero é que nós tenhamos seis votos na linha do voto do relator senhor presidente na verdade o ministro Margoldi fez algumas observações mas 90% do voto dele foi menor extensão mínima os ministros Marco Aurélio e Ricardo Levandóvis e redigindo o acordo do ministro Fux foi julgada a proclamação é isso quanto ao 97 e o parágrafo 15 no 100 no 100 era o 100 eu já proclamei parágrafo 15 acho que não parágrafo 15 não estava incluído na empolgada não não estava não estava para os 16 aqui não estava é eu acho que o parágrafo 15 tem que nós não julgamos procedente também quanto ao parágrafo 15 julgamos exatamente por arrastamento para nulificar o regime do ministro que é um procedente senhor presidente pois não uma questão de ordem Aluísio Campos sou procurador do estado do Pará que é parte desse processo eu não sei se vossa excelência já vai proclamar mais do estado mas há umas questões que preocupam nesse processo todo e eu conto apenas uma a ordem crescente dos precatórios na realidade com os pagamentos já efetivados concretizados a juízo da da tese vencedora implicou numa ordem uma quebra da ordem de pagamento repristinando o artigo 100 eliminando esse regime há vários de dobramento que ficam pendentes acordos que foram celebrados quitados parcelamentos em curso o orçamento em execução de 2013 e essa questão leilões que foram realizados os pagamentos que foram feitos em ordem crescente por exemplo o estado de São Paulo nesses quase 5 bilhões foram quitados isso implicou no pagamento de precatórios alimentares cuja conclusão fática demonstrada nos memoriais traz os autos significa que não existe hoje em São Paulo nenhum pagamento efetuado a menor do que 500 mil reais de pagamento alimentar então isso daí pode provocar eventualmente credores que já foram satisfeitos nessa ordem dentro desse quadro um dilema receberam por leilão na ordem crescente então são essas questões que eu trago a corte para as dúvidas que eventualmente surjam do acordo a ser lavrado pelo presidente Luiz Soutes poderão caso cabíveis as medidas ser resolvidas senhor presidente as preocupações são pertinentes mas elas não elas são pertinentes mas de toda sorte pelo precedente que nós temos nós não temos quórum para fazer essa modulação não vamos fazer eu entendo que devamos fazer talvez senhor presidente entendo que devamos fazer mas talvez esperar elaborar o quórum oferecer uma petição ou então eu não sei apenas refletindo em voz em voz alta nós a questão da modulação representa uma segunda fase desse processo de controle abstrato portanto proclamado o resultado aqui e agora tal como o resultou deste julgamento plenário nada impede que antes mesmo da publicação desse acórdão essa questão de ordem que me parece muito pertinente e bastante relevante venha a ser suscitada e submetida agora ao novo redator para o acórdão e eu trarei o plenário e daí deliberaremos antes mesmo da publicação do acórdão a vigência do julgamento a preocupação tem todo o fundamento acho importante destacar de modo pontual e especificado temos esses aspectos e então o tribunal vai verificar e analisar e se pelo voto de oito dois terços entender que é caso de proceder a modulação então isso ocorrerá mas eu acho que é importante talvez potenciar bem e trazer para que o tribunal possa inclusive refletir sobre esses aspectos agora suscitados da tribuna muito obrigado o resultado é julgado procedente eu vou trazer é prudente claro claro não doutor pois não senhor presidente com a devida vênia eu também me junto ao excelentíssimo representante do estado do pará sua simone andré procuradora do município de são paulo e também pela modulação de efeitos como aliás eu tinha ressaltado na minha sustentação oral muito obrigada é só para tranquilizar os procuradores do estado nós vamos trazer a modulação a apreciação do plenário com o qual qualificado segunda fase do mesmo processo mas por enquanto não agora agora a primeira fase é o julgamento do religio constitucional em si nós foi julgado procedente a ação nos termos do voto do relator é facilmente procedente é porque ele também julga parcialmente procedente não é mesmo ministro são duas as ADIs que remanesceram duas e duas ADIs que remanesceram porque duas nós extinguimos em função de legitimidade do conselho nacional confederação nacional eu tenho aqui nas duas ações o resultado é julgada procedente a ação parcialmente procedente a ação nos termos do voto do ministro relator Ayres Brito que foi seguido pelos ministros Luiz Fux Rosa Weber Carmen Lúcia Celso Timelo e o presidente julgaram na procedente em menor extensão ministro Marco Aurélio e também em menor extensão ministro Ricardo Levandópolis vencidos vencidos os ministros Teoriz Zavascki Gilmar Mendes e Dias Toffoli senhor presidente apenas para esclarecer as ações que permaneceram de pé foram a DIN da OAB a DIN 4357 e 4425 já foi apregoado eu apregoei essas duas senhor presidente só uma a pendente também a 4465 uma DI 4465 do estado do Pará que questiona a resolução 115 e que o ministro Brito ao se aposentar pediu vistas porque estava em julgamento a chancela ou não da liminar que o ministro Marco Aurélio concedeu então ela está atrelada ao julgamento dessas foi esse fundamento do ministro Brito foram apregoadas apenas as 4 eu sei eu estou só lembrando que está pendente também por envolver essa matéria a DIN 4465 o fato de envolver essa matéria não prejudica e nada a conclusão desse julgamento é de geral agora do ministro Luiz Fux está encerrado